O Balcão do Poema apresenta Handbook da Maternidade Autoria de Sara Alfenim Ainda Mulher Poema 27 A mãe Fresca, acabada de ser mãe do meu filho Sou ainda e muito a filha de meus pais Pois de mim a vida inteira Estranho este chamamento imponentemente imposto por estranhos Esta brusca mudança de estatuto Chama-se à recepção a mãe Como eu adoro ser mãe do meu filho Como eu adoro também ser quem sou em nome próprio À força de tratamentos forçados Lá se me foi instalando o hábito no ouvido Por estes estranhos impositores Está cá a mãe? Este ser abstrato e subcarregado Feliz e contente em nome anónimo Presente sou eu Amém Marina Vaz Com amor Para o Balcão do Poema Obrigada por escutar O Balcão mais próximo do coração O do Poema O seu Bem-vindo Bem-vindo